Mas então, amém, e agradecer a oração da nossa igreja que todo mundo tem nos passões e te alemão e lá, todos te alemão, porque eu estou agradecendo, amém, e aí, temos que agradecer, amém, não é que eu não sei, a última parada, eu não sei mais, amém, apareceu algumas coisas, amém, irmão, mas eu confiei em Deus, em nossa nação, tenho que chegar, para o Senhor, amém, igreja, não adianta o pastor, a pastora, orar, senão não adianta, amém, não adianta, temos que ter que ter, pelo menos um tamanho grande de um saco, amém, amém, igreja, vamos continuar falando, terra que soa, isso é o inferno, para que eles também recebam a sua cura, e vem agradecer, amém, igreja, eles são felizes, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, e eu convido agora, nosso, nosso diálogo de mar, amém. Amém. Amém.